Esse pedaço de gelo. Olha ali a dripar, a dripar. É assim, mas a cair. Ah, está a derreter. Acho que é sangue, só que tipo está preto. Não sei se é por causa do mapa. Eu vou pensar que está a derreter, porque é fixe. Ele tem tipo uma cena preta dentro. Por isso já pode muito vencer, não estar a derreter. É blancai-se. Olha e é o mesmo. Já, eu acho que quando estamos assim... Do lado. Ui, não foi para a paleta? Ui, mas é já para a basement. Traor mesmo. Vou botar no chamelewriters. Vou botar no chamelewriters. Ai. Ai, eu doujo para a basement. Tchau. Já deu para o outro. Olha mais um agora. Ai, este foi o jogo mais rápido de sempre. Ai, ia mais um para encher. Vai lá, mano. Ai. Isto era épico. Eu duvido que ela esteja... E atrás. Ai, olha para isto. E a Betos? E a Betos que ficou... Olha lá embaixo. Ui, ah... Ele saiu lá de baixo. Ah, não. Estou aqui. Ah, já tens o Marisa também. Ai, a Marisa esta malta de toda. Caralho. Bora, caralho. Fica bem fixe. Cheez. Ai, então, Bill. Não te preocupe, tens a seguir. Humph. Ei, 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 ei. Ah, 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 ah. E aí, alguém? Eu sei. Outra gaja. Não vais a lado nenhum. Tu, vais para a basement. Que tu és a puta que quase se fodeu aqui o esquema. Olha o Bill. É normal. Já sabia que ias-te levantar. Mano. Pode puxar-me o que? Faz os meus favor. Por favor. É isso. Prima. Mais uma para o álbum. Olha, bacana. O gajo que saiu o que? Farmar, puto. Não, já, já tinha um perigo. Pô, mas isto aqui foi o mesmo trono. Ai, o gajo saiu? O que é que saiu? Foi o gajo que matei. Ai, o Will. A sério? Foi a ziar agora quando estava a ser executado, mano. Que estupidez, mano. Dá para, vai para o caralho, meu. A gajo matou-se e... Olha, está ali. Olha, mais um Morizinho, pelo menos. Ya. Bombas, pá. Foda-se nunca foi tão fácil. Nunca vi tanto Mori assim. Por isso é que eu trago Mori, pá. Cheese. Pimba. Prazer. Fogo. Fogo.